Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Teologia, porque hoje nós temos que falar sobre um texto bíblico que é profundamente mal compreendido e mal interpretado, e que muitas pessoas têm dúvidas, algumas dúvidas curiosas e outras dúvidas sinceras sobre aquele texto em que Saúl vai consultar uma pitonisa em Endor, pitonisa, médium, necromante, feiticeira, como você queira, porque é conhecida essa passagem por esses nomes todos, né? E enquanto ele estava naquela consulta pitonisa de Endor, aparece da cerimônia que ela faz o Samuel, que já havia falecido. E aí eu pergunto para você, e muitas pessoas fazem essa pergunta, quem é que apareceu naquela cerimônia? Foi de fato Samuel ou o texto está falando de outra coisa? Está falando de outra realidade? Bom, nós vamos ler a passagem em questão que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, do versículo 8 ao 14. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse, Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saúl, como eliminou da terra os médiums e adivinhos, por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Quem te farei subir? Respondeu ele, Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz e a mulher disse a Saúl, Por que me enganaste, pois tu mesmo és Saúl? Respondeu-lhe o rei, Não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saúl, Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou-lhe, Como é a sua figura? E ela respondeu, Vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Bom, você provavelmente já deve ter lido essa passagem. Agora, essa passagem é interessante, porque Saúl era rei em Israel. Saúl estava vivendo uma situação muito complicada, em que ele sente a necessidade de uma consulta e Samuel não está mais presente. Samuel já havia falecido. E no auge do seu desespero, ele vai até Endor consultar uma médium, na esperança, na expectativa de que aquela mulher pudesse, de fato, ter um contato com Samuel e pegar com ele o conselho que Saúl tanto precisava, tanto queria ter. Bom, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção nessa passagem é que Saúl cogitava a possibilidade de consultar uma pitonisa, de consultar uma médium. Esse tipo de prática religiosa era uma prática que estava no subconsciente de boa parte, pelo menos, daquele povo de Israel naquele cenário. Se não fosse uma prática que tivesse alguma popularidade, que tivesse alguma capilaridade naquela sociedade, ninguém nem cogitaria fazer dessa maneira. Por exemplo, por que não se pensa em fazer um batismo dos mortos, que é uma doutrina dos mórmons? Porque, é claro, aquilo não tinha o menor sentido, ninguém nem sabia dessa doutrina, seria totalmente anacrônico. Agora, consultar uma médium para falar com os mortos, isso passou pela cabeça de Saúl, tanto é que ele praticou isso, e passava pela cabeça de outras pessoas daquela região. Outras coisas importantes. Quando nós pensamos nesse texto, aquela mulher tem medo de fazer isso, porque no início do reinado, Saúl havia proibido toda a prática de necromancia, consulta e conversa com os mortos, e ele tinha perseguido todas as pessoas que praticavam isso. Isso havia uma certa aderência naquela sociedade. E essa mulher fica com muito medo de ser também perseguida, até que ela descobre que é o próprio Saúl que está diante dela, e ele próprio lhe promete que não vai acontecer nada de mal. Algumas pessoas vão tentar explicar essa passagem. E nós temos quatro possibilidades de acordo com esse texto. A primeira possibilidade é que o que nós estamos assistindo aqui se trata de uma obra demoníaca. Eram os demônios, os espíritos maus, tentando enganar Saúl porque apenas os demônios podem produzir uma atividade como essa. Era uma ideia, por exemplo, presente em Martinho Lutero. A segunda possibilidade é que se trata de uma ação extraordinária da parte de Deus. Não que Deus concorde com essa prática, mas naquele dia era o único recurso que Deus tinha de dar uma lição para Saúl, de tentar fazer algum livramento para com o seu povo, e ele consente em se comunicar com Saúl, mesmo por essas vias meio tortas, já que foi a única alternativa que Saúl foi buscar naquele momento. A terceira possibilidade é que esse episódio se trata de uma charlatanice por parte da necromante que ela está vendo nada ou está vendo qualquer outra coisa e ela sugere, sugere para Saúl, que já está desesperado, que é aquilo que ele queria ver. Você sabe que nos meios religiosos, inclusive nos meios cristãos, tem muitas pessoas que sugerem a outras pessoas desesperadas que está acontecendo o que ela quer que aconteça. Uma pessoa desesperada por uma cura é falado para ela que ela está sendo curada, ou uma pessoa que quer muito uma resposta é falado para ela que teve uma visão, um sonho. E aí pode ser que essa necromante também tenha agido de modo charlatã e tendo oferecido para Saúl aquele que ele queria. Agora, essa mulher não fala que era Samuel, mas o texto diz que Saúl interpreta como sendo. ele entendeu que era Samuel porque era o que ele queria, de fato, entender. E a quarta possibilidade é que se trata de uma real manifestação espiritual, de que, de fato, há pessoas que têm a capacidade, sabe-se lá por qual motivo, de se comunicar com os mortos, de ver coisas do outro mundo e de receber mensagens desse outro mundo e comunicar para o nosso mundo físico. Enfim, são as quatro possibilidades que algumas pessoas tentam interpretar a partir desse texto aqui que nós lemos. É difícil a gente determinar a historicidade dessa passagem. Não dá para a gente determinar e dizer que essa história relatada no texto de Samuel, ela literalmente tenha acontecido. Que Samuel, que Saúl, de fato, foi procurar uma pitonisa. E o que não dá para cogitar de maneira nenhuma é que ela, de fato, tenha visto alguma coisa acontecendo naquele lugar. Agora, o que a gente pode perceber é que quem propõe essa história, quem propõe esse texto, quem é o redator desse texto, essa pessoa, sim, acreditava na possibilidade de se comunicar com os mortos. Se ele incentiva isso, se ele acha isso um absurdo, se ele acha que isso é proibido ou que deve ser feito, é uma outra história totalmente diferente. Provavelmente ele era contra essa prática, mas o autor dessa passagem muito provavelmente acredita na possibilidade de se comunicar com os mortos. Nesse momento em que o texto é escrito, na história do judaísmo, do judaísmo rabínico principalmente, havia essa crença. Muitas pessoas, algumas correntes da religião de Israel e até do judaísmo rabínico, cria ser possível a comunicação com os mortos. Havia um grupo de pessoas que dizia que durante um determinado tempo da morte de uma pessoa, ainda era possível se comunicar com essa pessoa estando ela no outro mundo, estando ela no mundo dos mortos, que durante um período era possível fazer essa comunicação. A gente precisa pensar nessa possibilidade para aquele povo. De fato, ela acontecia. Tanto é que ela se torna uma prática proibida. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9, 10 e 11, O texto bíblico diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal coisa faz é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, perceba que há uma lista de práticas ocultistas, espiritualistas, que a lei em Deuteronômio proíbe que o povo de Israel faça quando entrar na terra de Canaã. Se proíbe, é sinal que havia gente que fazia. Porque há relatos da Bíblia de gente que passava o filho no fogo em sacrifício a outras divindades cananeias. Há textos bíblicos que falam sobre magia e que fala sobre necromancia, sobre a consulta em relação aos mortos. Então, se há uma proibição, é sinal que havia uma prática. E se há uma proibição, é sinal que quem proíbe acha que é possível fazer essa consulta aos mortos. Se ela é legítima ou não, se ela acontece ou não, se ela é um engano, se ela é uma charlatanice ou não, é outro caso, mas o fato é que isso era praticado, que algumas pessoas, inclusive da religião de Israel, cria nessa possibilidade e por isso tem que ser proibido. Isso não dá pra se negar de maneira nenhuma. O autor do texto, ele parece acreditar que, de fato, quem sai de lá, quem aparece, é Samuel. Mas nós temos um detalhe muito interessante, conforme nós lemos, quando Saul pergunta para aquela mulher quem ela está vendo, ela diz que um Deus está saindo dali de baixo e se manifestando diante do seu olhar. No hebraico, essa palavra é Elohim. Sim, aquela mulher está dizendo que via um Elohim subir dentre os mortos e aparecer para ela. A palavra não é morto, a palavra não é defunto, a palavra não é espírito, sei lá, a palavra é Elohim. Um Elohim sobe dali. Nós fomos acostumados a acreditar que Elohim era uma palavra, era um nome de Deus usado pela Bíblia e que ela só se referia a Deus no sentido pluralizado do termo. mas Elohim pode ser aplicado a qualquer um dos seres celestiais, seja divindades, seja, sei lá, o que se chama de anjos, que é uma outra história, mas para a gente exemplificar como seres celestiais, ou seja, seres metafísicos, seres transcendentais, seres que estão em outro mundo, até que seja aquilo que uma cultura mais ocidental chamaria de alma, numa visão platônica do termo, de alguém que já morreu, de espírito, de alma penada, enfim, qualquer ser, e aí é claro que esses termos variam de cultura a cultura, de tempo em tempo, de compreensão em compreensão, mas naquele pensamento, naquele povo da antiguidade, se acreditava que o mundo, que a existência e o cosmo era dividido em três etapas, um mundo superior, que era um mundo habitado pelos deuses, pelas divindades, um mundo intermediário, que era onde estavam os seres humanos, ou seja, um mundo físico, e um mundo inferior, que era um mundo também transcendental, um mundo também metafísico, que era habitado pelos mortos, pelas pessoas que morriam e iam para esse mundo inferior. Então, para se referir aos seres do mundo superior, do mundo inferior, os textos usavam a palavra Elohim, algum ser celestial, algum ser espiritual, saía de lá e aparecia. E aqui, no caso, alguém que vem do mundo inferior, porque ela vem de baixo, sobe e aparece ali no mundo intermediário para aquela necromante, para aquela pitonisa. E ela diz, eu vejo um Elohim, um ser espiritual, subindo e aparecendo aqui. Bom, o fato é que quem propõe o texto acredita nessa possibilidade, seja ela real ou não, mas quem está propondo o texto parte do pressuposto que isso era possível e que boa parte do povo daquela região acreditava nessa possibilidade, mas para o povo de Israel isso era uma prática proibida, segundo o que nós lemos em Deuteronômio. Agora, proibido não significa impossível, era até sinal de que aquele povo acreditava na possibilidade. Se de fato é, é outra história, mas aquele povo acreditava na possibilidade, embora boa parte desse povo tinha essa possibilidade como proibida, como algo que não deveria acontecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tem conteúdos diários e aproveite também para ir aqui na nossa descrição e conhecer os cursos e livros que nós temos disponíveis para você aprender cada vez mais. Um abraço e até o próximo Café com Teologia. Café com Teologia. Café com Teologia e a Tô